Rapaziada, tá começando mais um vídeo pesadão aqui no canal pra vocês, rapaziada, no vídeo de hoje não é a série vida real no Rebaixado Elite Brasil, não é algo do tipo. Rapaziada, no vídeo de hoje, mano, vai ser o seguinte, eu tô aqui na minha, na BMW i8, né, mano, a BMW i8 da série vida real, né, mano, que é o novo carro meu lá na série vida real e, mano, hoje eu vou tá fazendo, não é série vida real isso, tá, rapaziada? Olha, hoje eu vou tá fazendo o que? Eu vou montar os carros do Renato Garcia, mano, quem não conhece o Renato Garcia, mano, é um youtuber que tem uma BMW i8, tipo, tem diversos carros, ele tem uma BMW i8, uma L200, um 350Z e uma Porsche, que eu me lembre, é... E eu acho que ele tem um Jetta também, não lembro, mas eu acho que o Jetta não é dele não, ele tem esses carros aí, ele tem quatro, quatro carros e, rapaziada, eu vou tá montando. Hoje eu vou montar o carro do Renato Garcia, já temos a BMW i8, porque a BMW i8 da série é igual a dele, então, rapaziada, eu vou tá usando aqui nesse vídeo a BMW i8, a Porsche Boxster e a tão famosa L200. Então, rapaziada, bora pegar essa... os outros dois carros dele. Rapaziada, é... antes do... de eu pegar os carros deles aqui, esse vídeo aqui eu tô gravando num domingo, mano, ótimo domingão aí pra vocês. Daquele naipe, tá ligado? Tô gravando agora, duas e trinta e três. Caramba, L200 tá socado no chão, hein, mano? Deixa eu ir ali na oficina modificar ela, né, mano? A... a caminhonete do Renato Garcia. Cê tá doido? É só eu vim aqui... Que... muito bem, mano. A... a L200 dele, do... dos caçadores de lenda, é assim. Então, mano... Já temos aqui... A L200... Deixa eu parar aqui do lado da BMW i8. Já temos a L200, agora é a Porsche. Mano, rapaziada, olha essa Porsche. Essa Porsche tá nervosa. Cê tá maluco. Essa Porsche aqui, eu já tive uma dessa na série Vida Real, quem sabe lá. Mano, eu vou levar essa Porsche pra ali que eu vou fazer o encontro dos carros do Renato Garcia ali. Aquela BMW i8 ali é igual a dele. E eu... aquela BMW i8 ali eu também uso pra série Vida Real, mas... Aquela BMW i8 ali na série é minha, não é dele, tá ligado? Deixa eu parar a Porsche aqui assim, ó. Deixa eu abrir a capota dela. Nervoso. Agora deixa eu ir lá pegar... Ah, tô com a blusa aqui do Bingos, né, mano? Tipo, amigo meu. Então, tô usando a blusa dele aqui. Agora eu tô indo lá pegar a... BMW... Não, vou pegar a L200. A BMW i8 é o carro que eu mais gosto. Vou deixar pro final. Mano, essa L200 tá nervosa, mano. Olha isso, véi. Cê tá maluco, mano. Rapaziada, eu tô meio, tipo assim, falando meio... Sabe, meio... Tipo, meio que cansado que eu acabei de almo... Almoçar. Almocei agora 1h40. Gravando... Tava gravando alguns vídeos aqui, mano. Editando, tá ligado? Ó, segura. L200 Turbo do Renato. Tá, pega. Lembrando, rapaziada, que o nome desse jogo aqui é Rebaixados Elite Brasil, mano. É um jogo de carro rebaixado. E você pode tá aí baixando na Play Store. Se o seu celular é Android. E se o seu celular for iPhone, mano. É iOS. Você pode tá baixando aí no Google Play. Rapaziada, esse jogo aqui eu sou um testador beta. Então, se você baixar lá no Google... No... Na Play Store ou no Google Play. Vai tá lá... Vai... Não vai vir esses carros. Então, você tem que ser um testador beta. Então, mano. É só você pesquisar aí no YouTube. Até... Tipo, se eu tô vendo, se eu vou ensinar, tá ligado? Porque, tipo, eu tô muito corrido aqui. Fui gravando vários vídeos. É só você pesquisar no YouTube como ser um testador beta. E vai tá aparecendo lá pra vocês. Beleza, rapaziada? Mano, agora tem a cereja do bolo, né, mano? A BMW i8, véi. Cê tá maluco, mano. Pra quem não sabe, quem é o Renato Garcia? É um cara que, tipo, tem mais de 20 milhões de inscritos no YouTube, véi. Um cara famoso, tá ligado? Muito famoso. Vou deixar, tipo, a BMW i8 mais pra frente assim. Com as portas abertas. Com as portas abertas, né, mano? Agora deixa eu tá pegando a L200. Deixa eu dar uma organizada nela aqui. Tipo, assim. Calma aí. Calma aí, calma aí. Top. Deixa eu ver se ficou massa. Ó, ficou nervoso, mano. Rapaziada, esses são os carros do Renato Garcia. Eu queria tá com 350Z aqui, mas infelizmente não tem. Rapaziada, ele tem aqui uma L200 Triton na vida real, tá, rapaziada? Desse youtuber tem esses carros na vida real. Ele tem uma L200 Triton camuflada que ele usa pro quadro. Caçadores de lenda. Ele tem o novo carro dele agora, igual o novo carro meu lá na série vida real. A BMW i8 híbrida. E, mano, ele tem também uma Porsche Boxster conversível. Esse carro aqui, mano, não é, tipo, quase... Ele é quase idêntico dele. Porque esse daqui é um ano mais novo e ele é um interior preto. Mas o que vale é a intenção. Esses três carros aqui foi o que eu consegui. E, rapaziada, se vocês querem que eu faça os carros do Renato Garcia só nave, mano. Que é o Camaro também, véi. Já deixa o seu like. Então, rapaziada, bora dar uma volta aqui com cada um desses carros aqui, mano. Pedir pro Renato Garcia emprestado. Bora dar um rolê com aquela Porsche. Vou dar um rolê no quarteirão ali. Rapaziada, se vocês querem também que eu volte com minha Porsche por rebaixar a Elite Brasil Vida Real lá aqui no meu canal. Já deixa aí nos comentários. Porque, mano, eu vou estar lendo todos os comentários que vocês comentam aí do coraçãozinho, tá ligado? E lembrando, rapaziada, saindo totalmente fora do vídeo aqui. Amanhã, rapaziada, às uma hora da tarde. Ou hoje, né, não sei que dia você tá vendo esse vídeo. É, vai ser o sorteio do golfe. Do golfe. Aquele golfe lá, rapaziada, da série Vida Real. Golfe rebaixado. Amanhã, uma hora, não percam. Vou estar fazendo um ao vivo aqui no canal pra vocês. E, mano, você tá doido, tio? Dei uma volta aqui com a Porsche. Bora guardar ela aqui. Calma aí, calma aí. Mas antes, rapaziada, eu vou tirar a thumb do vídeo, mano. Porque, tipo assim, eu esqueci. Aí eu vou desorganizar os carros aqui. Vou acabar nem tirando a thumb do vídeo. Vou fechar a porta da BMW 8. Porque, tipo, se eu deixar a porta aberta, não vai aparecer tanto os carros assim. Então, eu tenho que deixar a porta mais ou menos... Mano, eu acho que eu vou deixar os carros assim, tá ligado? Calma aí. Deixa eu fechar a porta daqui. Bugou um negócio aqui. Mano, vou organizar os carros aqui pra thumbnail, né, mano? Daquele jeito. Se você tá vendo o vídeo aí, você já sabe como que é a thumbnail. Eu, agora, não faço a menor ideia como que vai ser. Mas, bora ver. Mano, editor, domina na thumb, hein, mano? Se você tá vendo a thumb aí, mano, o que vocês acham? Será que ficou top? Calma aí, calma aí. Mano, a BMW 8 é bem maior que a Porsche. Ó. Ah, vou deixar assim, ó. Vou deixar assim. E agora eu vou pegar ele 200, né, mano? Que não pode faltar. Daquele jeito, né, mano? Já deixe seu like, rapaziada. E se inscreve no canal. Bora bater 4 mil inscritos. 4 mil inscritos até o final do ano, mano. Eu confio em vocês. Que se for de vocês, vocês vão ganhar. A gente vai bater essa meta. Top, vou desligar o farol aqui. Rapaziada, vou tirar a thumb do vídeo aqui. E já que eu volto aqui, né, mano? Com vocês. Thumbnail tirada. E, rapaziada, pra quem não sabe o que é a thumbnail, é aquela capa do vídeo. Mano, vou dar uma volta aqui rapidão com a BMW 8 do Renato Garcia. Porque, mano, o vídeo tá ficando muito grande. Então, mano, quem vai assistir um vídeo de 20 minutos, né, mano? Rapaziada, eu acho que eu não vou conseguir dar aquela volta com a L200. Então, rapaziada. Vou deixando o vídeo por aqui. Se você gostou, deixe o like, mano. Porque com a L200, infelizmente, não vai dar porque o vídeo tá muito grande. Muito não, né? É 11 minutos. Então, rapaziada, vou deixando o vídeo por aqui. Se você gostou, deixe o like. E, mano, olha esse carro. Então, rapaziada, se você gostou do vídeo, deixe o like. Tamo junto, valeu, é nóis e... Fui!